O tema do Sérgio é Contribuição dos Colégios da Polícia Secretária no Estado de Goiás no processo de educação de crianças e adolescentes. Pode falar uma coisa. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Se você quiser, só para lembrar que você tem 10 minutos a partir de agora. Meu nome é Sérgio. Nosso grupo é feito por mim, José Maria e a Jênica. Como a professora Medéia falou, o nosso tema vai ser a Contribuição dos Colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás na educação da criança e do adolescente. O colégio, o primeiro colégio da PM que foi criado, foi criado aqui em Goiânia, dia 15 de novembro de 1998. Quando ele foi criado, foi criada uma unidade pequena, para quem conhece a academia universitária, pegou-se um colégio pequeno que tinha lá, um colégio estadual pequeno, e começou por ali. Até não houve muita credibilidade para isso aí. Eu me lembro que na época a procura foi pouca, né? Somente no ano seguinte é que começou a dar mais credibilidade, mais confiança nesse colégio, nessa ideia. Até então, o que mais se difundia aqui, em Goiânia, era o positivista. O que o positivista prega? Ele prega uma educação mais liberal, mais ampla, mais aberta, sem tanto exigir do aluno. E o colégio da Polícia Militar veio com a ideia diferenciada. Ele veio com a ideia de resgatar aquela tradicional, aquele ensino tradicional. Nossos problemas que a gente está levantando aqui. Primeiro, o colégio da Polícia Militar tem contribuído de forma satisfatória para o crescimento educacional em Goiás? Pessoalmente, eu acredito que sim. Até mesmo, daqui a pouco, o Zé Maria vai expor alguns problemas aí, a solução de alguns problemas, né? Na justificativa, onde vai nos mostrar o porquê. Até mesmo que o colégio da Polícia Militar, ou os colégios, né? Que hoje a gente tem três colégios em Goiânia, e temos mais três nas unidades do interior, que são totalizando de seis. Isso sem contar os inúmeros pedidos dos prefeitos das cidades que estão tendo aí. E a Polícia Militar, infelizmente, não tem condições de abranger todos. Segundo, o colégio da Polícia Militar trouxe inovações para a área educacional ao utilizar disciplina, hierarquia e filosofia militar no ensino da aprendizagem? Nós sabemos que sim, né? Terceiro, a corporação com a estrutura que disponibiliza para o funcionamento dos colégios militares, proporciona a educação adequada e a qualidade para a formação profissional dos alunos. Vem aí também, Zé Maria, com mais outro objetivo, especificando, inclusive de um aluno que foi eleito agora a jovem com a área militar. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes. Objetivos. Nosso objetivo real pretende-se, através do estudo realizado, verificar a partir de dados estatísticos, a qualidade do ensino dos colégios militares. Nosso objetivo específico é analisar quais as contribuições que os colégios da Polícia Militar trouxeram ou não para a educação no contexto educacional do Estado. Verificar se a estrutura educacional, veja bem, se a estrutura educacional atual dos colégios militares é adequada na formação dos profissionais para o exigente mercado de trabalho. E eu aqui me lembro, essa estrutura educacional, até uns dois, três anos atrás, os professores dos colégios militares recebiam uma verba a mais. Na época era 300 reais, mas não tinha até chamativa, para que eles dessem as aulas lá. A partir daí, então, o governo entrou cortando isso aí. Por quê? Porque os outros colégios públicos de ensino positivista não tinham essa verba. Apesar de que quem pagasse era o próprio colégio, mas proibiu-se. E mesmo assim, os professores continuam dando aula lá. Por quê? Por que isso aí? Um dos fatores aí é a hierarquia e a disciplina, que diz que o aluno deve respeito para com todo o corpo de trabalhadores das unidades. Outro tópico que a gente vê aí é avaliar a estrutura física dos colégios militares se atende à demanda na formação dos profissionais, que é para o exigente mercado de trabalho. Que nem eu citei no início, partiu de um colégio pequeno, que dava metade só dessa parte de cada faculdade. E hoje, só em Goiânia nós temos três colégios. Teve um dos colégios que teve que fazer a fusão. E a gente que agradece para vocês. Vou passar a palavra para o nosso amigo José Maria, que vai explanar um pouco de justificativa. Bom dia. Eu sou o José Maria, como o Sérgio já disse, e na sequência aqui nós temos a justificativa da ideia do colégio militar. A ideia do colégio militar, quando surgiu, a princípio ela foi muito criticada, combatida pelas ideias positivistas. Pela sua forma de pregar, de trazer a educação, de uma forma que iria inovar a educação, eles entendiam que aquilo era uma coisa retrógrada, uma coisa que já estava fora de uso, ainda as coisas que não seriam interessantes, que não teria nada para acrescentar à educação atual. contemporânea. Porém, ao se estabelecer, o colégio militar, as pessoas foram poderindo, foram vendo que aquilo lá realmente era uma forma que dava certo. Era uma forma que iria combater esse excesso de liberdade que há hoje, por exemplo, que o aluno adentra a sala de aula, ele adentra para, muitas vezes, não são todos, obviamente, mas muitas vezes eles adentram a sala de aula para depredar, para, já se tem notícias até, de que a luz que agreda os professores, parece que até que teve uma notícia outro dia, de a luz que chegaram, parece que até, a tentar contra a vida de professor. O colégio militar trouxe essa inovação, esse respeito, aqueles valores antigos, tipo, o cidadão adentrar, os valores éticos, os valores cívicos, nacionais, o cidadão adentra a sala de aula, ele tem aquele sentimento de valorizar, por exemplo, os valores do seu país, ele tem uma questão do índio nacional, antigamente, se fazia até fila, formava fila para dentro da sala de aula, hoje não chega tanto, mas é mais ou menos nesse sentido aí, essas coisas mais interessantes, o pessoal não entendeu. E, a princípio, o colégio militar foi criado somente pelos filhos de militares, a ideia era essa, porém, com a adesão, com o sucesso que teve, mais pessoas foram aderindo, mais pessoas foram querendo, querendo fazer parte, dessa nova ideia, desse novo sistema de educação. E ele foi se abrindo espaço para o pessoal. Se fosse contemplar todos, não teria espaço físico, nem estrutura para tanto. Então, estabeleceu-se uma forma de concurso. Uma seleção, para contemplar pelo menos parte, reservando parte para o grupo civil e parte para o grupo militar. E é muito concorrido, gente. Muito concorrido. Só lembrando aí, que os colegas militares, você não vê colegas militares acelerados, porque não se deixa. Não que não aconteça, mas se acontece agora, o primeiro que vê, toma providência, já de imediato, tira aquilo ali e afasta. Hoje, pelo sentido que eu disse, de aprovação da educação, não é bem discutido, mas é o Instituto de UDEP, por exemplo, a gente percebe que há alunos dos colegas militares que estão se despontando. E a gente também percebe que, com isso, eles estão se despontando. e com isso também, com essa ideia da educação, desse rigor na educação, houve a forma de preservar também os prédios públicos e, entre outras coisas, eu vou passar agora a parte que eu pede à Jenna, e a outra coisa, mas a todos os dois. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou fazer a organização do meu formato, falando da metodologia que nós utilizamos e as considerações finais. Na nossa metodologia, a gente teve um outro tipo de descritivo, foi a mais adequada para analisar criticamente a contribuição dos colegas militares militares no ensino. E nele, a gente utilizou vários tipos de pesquisa, entrevistas com profissionais da área militar, e também as pesquisas religiosas. e não deixamos de entrevistar é fazer pesquisas em aparelhos eletrônicos, sem a internet. E com essa pesquisa, principalmente a de campo, nós tivemos a oportunidade de ver que possibilitou a possibilidade do ensino, a melhorar do ensino, tanto que a diferença de um ensino positivo com o ensino tradicional do colégio militar. E nas considerações finais que nós fizemos, diante de todas essas exposições expostas, tanto pelo Zé Sérgio quanto pelo Zé Maria, nós tivemos a oportunidade de perceber que o colégio militar tem um resultado positivo. Então, para os problemas apresentados, nunca ela tem um resultado negativo. Às vezes, pode até ter que a gente, enquanto ano, teve esse resultado negativo, sim, nos positivos. E foi isso que a gente finaliza o nosso trabalho. A gente agradece a atenção de todos aqui presentes. Só gostaria de chamar a atenção de vocês, acho que nós temos aí uns 10 segundos, só comentar. observando ainda as manchetes positivas, destacando os alunos do colégio militar, aprovados em concursos importantes, isso aqui são concursos inclusive muito concorrentes, igual a medicina, que vários passaram. por exemplo, o aluno do CPMG, o CMVE, que é o convalente modelo básico dos reis, que teve que fundir, antigamente era no setor sul, era pequeno, teve que se fundir a um outro colégio muito grande, positivista, que acabou subindo aqui e lá. O aluno Vinícius Felipe, terceiro ano G, foi escolhido como parlamentar jovem em 2010. entre outros, o que a gente poderia destacar? O que a gente poderia destacar? O que a gente poderia destacar? Não tem mais alguma consideração se feita? O senhor está aqui, fica a vontade com as suas considerações. Bom, eu passei, deu uma olhada aqui, também, moderando para vocês falar, algumas coisas eu fiz a anotação aqui, e quero falar também com vocês a respeito do positivismo. Eu pedi para vocês, a professora Tênis e ele, sobre, eu acho que houve uma pequena confusão aí, de vocês criarem sim do positivismo e do tradicional. Vou pedir para vocês, então, fiz algumas anotações aqui no começo, para ser reescritos aqui dentro da justificativa, porque, para vocês lerem, aprofundar, lerem sobre o positivismo, o positivismo, para saber o que é o positivismo. Vocês fizeram uma pequena confusão, foram repetindo o positivismo, a tradicional, então, fiz essa consideração aqui para vocês. em relação a essa questão do positivismo, é que, na verdade, eu conversei muito com eles sobre a história da educação, falei muito com eles sobre a história da educação. Então, eu contei para eles a história da educação, falei para eles sobre o que é o positivismo, sobre a escola tradicional, sobre a escola, escutado novismo, aí eu fiz para eles um histórico do que era o processo de educação, mas o que ficou, acredito, que ficou mais marcado para eles era o positivismo, que é a mesma coisa do tradicional, é a escola tradicional. Então, o que vocês deveriam ter colocado aqui no lugar do positivismo seria o sociointeracionismo ou o construtivismo, o sociointeracionismo de Edirio Bosch e o construtivismo de Piaget. Saindo em defesa dos meninos, professores, na verdade, eles não precisam estudar profundamente o que é cada uma das escolas. mas só para ficar claro para vocês, para que vocês tenham uma ideia de cada uma dessas escolas, da escola tradicional, da escola nova e da escola contemporânea, que é hoje o que nós temos, que é o interacionismo, o sociointeracionismo, o construtivismo e o tradicionalismo que ainda temos em algumas escolas, que é o que nós tivemos. Cada um de nós aqui estudou em uma escola tradicional, que é aquelas carteiras enfileiradas, olhando para a boca do outro, eu falo e você escuta, eu sou detentor de todo conhecimento, você é apenas um papel em branco onde eu vou escrever aquilo que eu quero escrever. E assim, o que eu vejo hoje da escola, pelo pouco que eu sei da escola militar, dos colégios militares, a hierarquia e disciplina continua sendo utilizada, porque isso são princípios da polícia militar. Nós temos dois militares, dois sargentos da polícia militar ali na frente, então isso é um princípio da polícia militar. Mas uma outra situação que eu vejo que difere um pouco da escola tradicional que o senhor Lucinéia é que os alunos, eles podem construir o seu conhecimento junto com os professores. Então, apesar de termos lá na escola militar a hierarquia e a disciplina como base de todo o processo, eles ainda podem construir o seu conhecimento junto com os professores. É isso que torna a escola militar tão cobiçada. Por que que elas estão tão cobiçadas? Por que que as pessoas dormem na porta da escola militar esperando que tivessem uma vaga? Justamente por isso, pelo que a escola militar representa hoje na sociedade. Ela é a representatividade da polícia militar em conjunto com a educação. Então, todo pai sonha que o filho seja uma pessoa de bem e que tem isso tudo. Então, aí, liga-se o nome da polícia militar com a educação, funde-se, então, na perfeita educação para os nossos filhos. É isso que as pessoas veem hoje. Estou dizendo que esse deve ser o modelo usado por todas as instituições. Eu acho que a diversidade de processo, a diversidade de metodologias educacionais é o que nos dá essa riqueza da educação. mas isso é um fato. Realmente, a escola militar, o colégio militar, ele tem feito muita diferença dentro do processo profissional, principalmente no estado de Goiás, que é onde a gente tem maior conhecimento. Estão aprovados com considerações, tá bom? Então, vocês estão aprovados com considerações a serem feitas relacionadas à confusão de novo. Até tomam essa culpa para mim, porque se o trabalho tem erros, a culpa também é minha como orientadora. Deve ter sido mais claro com vocês o que diz respeito ao posto de piso do tradicionalismo, do sociodatório. esse estudo é muito amplo, então foi muita coisa para a gente absorver e pouco tempo a gente ficou bem confuso e tal, mas vocês estão de parabéns, vocês estão aprovados. Aplausos Façam, por favor, as considerações ao qual os empregantes do grupo são eu, Rodrigo, Anderson, Quirino e Marcela de Castro. Abordamos o tema pirantaria dentro da segurança pública, pois achamos que o seu combate exige a atuação das forças policiais juntadas ao órgão do governo ou a conscientização da população a entender que pirataria é crime. Entende o que é pirataria, o que a polícia civil pode fazer para combatê-la. Entende-se por pirataria a reprodução, venda e distribuição de produtos sem autorização e sem o devido pagamento dos direitos autorais dos criadores, que visa lucrar em detrimento do prejuízo arleio e os danos que ela causa. Mostra bem o papel da polícia civil nessa questão. A pirataria impede que milhões de empregos formais sejam gerados. Está relacionada a uso e descomposição além de causar o prejuízo aos golpes públicos. Então, deixa de arrecadar aí as receitas. Através de crimes conta relação de consumo, connegação fiscal e formação de quadrilha. Seria a solução da pirataria a conscientização dos consumidores? A pirataria é um fenômeno que cresce cada vez mais em todo o mundo. O que muitas pessoas não sabem é que segundo o Código de Processo Penal, o artigo 66 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é crime. E tem pena para quem patrocina e comete o crime. Aí, a gente tem que, a população tem que ter a claridade de dência em perceber que a plantaria não é assim. Ela é crime e está relacionada ao crime organizado, fomenta aí a exploração infantil, deixa de arrecadar aí aos povos públicos, né? Impede que empregos formais sejam criados e fede aí os direitos autorais de seus criadores. Vou passar aqui a palavra para o colega Anderson Filipe. Bom dia a todos, eu sou o Anderson. Bom dia. Em Goiás, estão acontecendo mobilização das autoridades contra a pirataria. Foi feita uma operação na sexta-feira do dia 29 de janeiro deste ano, em Jaraguá, que fica a 120 quilômetros de Goiânia, com apoio da GT3, Grupo de Elite da Polícia Civil. Com o cumprimento de 18 mandatos de busca e apreensão em Jaraguá para combater a pirataria e marcas famosas. Estima-se que o prejuízo no último ano causado no governo pelas falsificações em Jaraguá de mais de 500 bilhões de reais. A Polícia Civil sempre está na busca de informações sobre quem são as pessoas que abastecem as cidades com pirataria. produtos pirataria. É importante conscientizar a população de que produzir e vender produtos falsificados é crime. Previsto em lei antipirataria 10.695 de 1º de julho de 2003 do Código de Processo Penal e não apenas o ato irregular de prejudicar a arrecadação dos cofres públicos e geração de empregos formais. Bom dia. O nosso objetivo é que nós estamos lançando um trabalho que possa trazer conhecimento e ajudar na formação da opinião das pessoas que desse trabalho poder compartilhar. Nós queremos conscientizar as pessoas de que a falsificação e a comercialização de produtos piratas não traz benefícios nem a quem conspita e muito menos a quem consome esses produtos. Certo? Porque as pessoas que tantas pessoas que estão consumindo e tantas que estão consumindo mesmo que os inconscientes elas ajudam, elas acabam ajudando nessa organização criminosa. Pois se trata de uma organização criminosa. Nós queremos mostrar também a importância do combate a essa pirataria, esse crime de pirataria e o trabalho que nós queremos mostrar também o trabalho da polícia civil nessa área. Nossa pesquisa foi baseada em dados retirados tanto de internet, né, sites jornais e também de livros que nós aqui integramos do grupo que fizemos. Nosso trabalho foi feita toda a coleta e análise dos dados e todas essas etapas foram pesquisadas e estudadas dando condição para a conclusão desse trabalho. O assunto abordado aqui nós consideramos que é de grande importância para todos pois a fabricação e comercialização desses produtos classificados são considerados crimes previstos na Constituição não só na Constituição Federal como no Código de Processo Penal Código de Defesa do Consumidor e causa problemas causam problemas que são relacionados a crime organizado violação dos direitos autorais e direitos dos consumidores. Então assim nós queremos finalizar a nossa apresentação agradecendo a presença e a atenção de todos. Obrigada. Vou ter mais três minutos para fazer as suas considerações. Sugiro que vocês falem sobre o metodologê que vocês usaram para discutir o projeto. Só explicar um pouco mais dessa lei aqui 10.695 ela é no artigo 134 dessa lei aqui ela explana a pena se a pessoa ela possibilitar um produto e ela ser condenada nessa lei ela violar só o artigo 134 ela leva apenas uma pena de detenção de três meses a um ano ou culpa um ou outro é uma pena mais grande agora se ela ela já 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 aumenta porque o artigo ele só releva a falsificação em si já os parágrafos da lei eles colocam a pena mais pesada se falsifica uma marca se além de falsificar não só pra ela a pessoa também comercializa ela induz uma outra pessoa a comprar aquele produto que não é verdadeiro ou então mente mente pra fingir pra pessoa que aquilo é é verdadeiro e não é aí ela vai agravando né se ela entrar dentro desses agravantes a pena já passa de 2 a 4 anos de reclusão e muda né ele além da reclusão né sem preço ele também tem que pagar muda certo não só uma metodologia posso? posso nossa metodologia ela foi baseada em análise primeiro coleta dos dados depois nós analisamos esses dados né buscamos a orientação da professora um pouco da orientação também do capitão do gen aqui nos ajudar e alguns dados que nós coletamos na internet acabou sendo retirado né por orientação do capitão e outros a gente em caso são dados que foram retirados de jornais né a diferença é que a gente não pegou do jornal impresso mas do jornal online né a gente acabou deixando esses dados porque consideramos dados confiáveis também de livros que nós colocamos aqui na biblioteca da faculdade então a gente tiramos meu livro que se chama CPI da Trapalhia então a gente tiramos dados desses livros também né e além dessa coleta dessa análise é a gente fez uma dedigiu o trabalho de um jeito que nós consideramos que ficasse bom para os entendimentos mais simples né o entendimento e concluímos acreditamos ele um bom trabalho ok estamos né eu queria que vocês falassem pra mim dos objetivos do trabalho quais foram os objetivos do trabalho que vocês fizeram o objetivo maior é conscientizar a população né mostrar pra ela que a já fica assim que se compra ou a aplicação do produto tirada né é uma mera vou comprar isso aqui e pelo contrário é crime previsto na construção no código penal no código defesa do consumidor se além de você estar comprando um produto pirata você está fomentando crime crime organizado exploração infantil como eu disse deixa de produzir empregos formais fere os direitos autorais seus criadores novos creios né a gente pode assim que o país não só o país as receitas santuais federais principais deixam de arrecadar com isso aí né os povos todos vou pular essa auto-ciência disso aí a gente não só não só não só Você pode falar um pouquinho sobre a justificativa do trabalho? A justificativa do trabalho é o que o nosso colega falou sobre pirataria. A pirataria, o crime, que se você for escrever, só vai alimentando sobre o crime previsto nas leis que foi e recebi, e é mais ou menos decidido. A pirataria foi feita no Jarabá, com o apoio da GD3, que foi feita agora, até nos últimos anos, e a justificação de marcas famosas. Lembrando também que a polícia está sempre investigando, nunca fala, porque, afinal de contas, a frente fizeram a GD3, que é o grupo gerente da Polícia Civil. Eles fizeram uma operação em janeiro, em Janaguá, que é 120 pontos dentro do ano, muito pertinho. Todo mundo se lembra, passou um conto, né, no C.A.G.U.S., que prenderam várias pessoas, atenderam vários produtos, principalmente costadins, eles se especializavam mais em marcas. E, em abril, fizeram outra operação e prenderam 15 pessoas, e mais não sei quantos de material, não sei quantos quilos de tecido. Então, a investigação nunca para, entendeu? Está sempre, porque vai lá, prende, aprende produtos, e quando volta dois, três meses depois, está com medo de tecido. Então, é um trabalho, já começou a ser um ciclo de tecido, né, no papário. E eles fizeram escutas telefônicas, e as escutas eles prenderam, e já tinha gente combinando, olha, foram a prender de produtos, mas esse ano que vem, tem mais. Então, é um trabalho contínuo. Então, é uma pergunta para o grupo, doutora. Como que foi a tecnologia que a gente já precisa fazer dentro do grupo, entre vocês? Bom, vamos. Nós reunimos, todos os dias, um programa mostrando isso no trabalho, foram reuniões. Nós reunimos aqui, uma sala de informática, 200 pesquisas, biblioteca, todos os dias. Para poder, durante o que pesquisamos, o que a gente achava interessante na pesquisa, jogava no trabalho. Depois, só, foi feita só na nossa mesa, retirando o que não seria necessário, né, pegando as referências. Além do grupo, foi só a reunião mesmo, a participação dos tutores, a participação dos tutores, né? A professora, os pesquisas que nós fizemos, com o tanto, através da informática, dos sites, e em livros também, né? Na biblioteca, a gente tem aqui, o CPI da pirataria, eles planam muito bem o assunto, né? Traz para a gente o que é realmente a pirataria, as leis, o que está sendo feito, o combate da polícia e de outros órgãos do governo, receitas, né? O Ministério Público, eles planam muito bem isso aí, quem quiser, tem lá acesso, tem até, né? Que é publicado na Câmara dos Deputados, e agora em 2004, o CPI da pirataria. Praz para a gente o que é muito bom, aí, para os comércios. E, vinhando, o que foi essa edição de vocês? A edição de nós, nós pesquisamos, nós... Foi, foi de ontem, nós viemos, na biblioteca, viemos na sala de formato, pesquisamos juntos, Buscamos na internet Vídeos Comentários Lemos livros também Todos os outros 300 jogos Eu cheguei agora E não consegui Estava lendo o texto aqui agora Eu fiz só um pequeno detalhe Para mandar assim aqui Eu sublinhei aqui Mas O que eu posso falar nesse momento é isso Alguns detalhes dentro aqui Para poder ficar melhorando o trabalho de vocês Para poder ficar melhorando Só uma sugestão Agradeço que a gente intenta retirar A mental da A BND Eu consegui só valentemente E aí a gente fica focando Uma outra matação É só uma observação Lembrando aos colegas Que a BND Os produtos piratas são inúmeros Mas nós focamos somente em um Que era aqui, né? Fabicação de causas Eu sou Luiz Brasil Silva Há um ano estou dirigindo a penitenciária Coronel de Guimarães Antigo Cepaio Penitenciária é essa Que foi inaugurada em 1961 Hoje ela tem 750 vagas 730, 750 vagas E nós temos quase 1400 presos Então antes de responder qualquer pergunta Já concluímos que está superlotado Isso não é diferente A CPP, por exemplo Ela tem 650 vagas Tem 1350 presos Aqui o núcleo Tem capacidade de 60 em 120 A média Que não é aceitável A média hoje é o dobro O dobro da capacidade Mas não é aceitável O correto seria o quê? Que cada cama Que é o núcleo de vagas Tem um preso E a lei de execução penal 7210 de 84 Ela prevê que Em caso de superlotação Há interdição do presídio Se for interditar todos os presídios superlotados no Brasil Vai ter só criminosos soltos, né? Entra mais Não é aquele tipo Se você vai fazer isso Porque entre eles mesmos No presídio Ou seja, na cadeia Entre eles mesmos E tem a nova maneira de dentro Do comando deles mesmos ali Sempre tem um que é o líder O líder é aquele O que faz O que manda Você vai fazer isso Porque se você não faz isso Acontece E acontece mesmo A quem que é Às vezes alguém trabalha Ou já trabalhou Está num conflito Ali eles veem Durante o dia É uma coisa E durante a noite É uma coisa Muda também Esse sistema Até porque É porque cada um Tem um modo de pensar Ah, não entra Já o Javier aconteceu Entra por conta De uma pensão alimentícia Então se ele ou não A pessoa está ali Pagando uma coisa Que deixou de pagar Que seria o normal Tinha que pagar mesmo Mas ele está ali Por loja Por lei E aí ele deve ficar Junto com o preso Que foi Deu O 121 No homicídio Então como que é Então a linguagem dele Hoje já está diferente Porque eles já estão fazendo Essa cena diferente São os presos que valem Para ficar 90 dias Não são os presos que vão ficar Um ano Dois anos Três anos Então entre eles Há essa violência A violência Por que essa violência Porque ela vem também Para quem conhece Para quem sabe E quem vê o dia a dia Da reportagem Está lá dentro A droga A droga São uma das coisas Que mais envolvem Dentro do presídio Então assim Por haver essa Danada droga É onde que faz esse movimento Entendi que o preso Está nervoso Entendi que o preso Chega e chega a falar Se eu tivesse hoje Usado uma droga Eu estava calmo Então assim Querendo ou não Querendo É uma parte Aonde que está Para que Com a melhora Para integrar a sociedade Mas como Há diferença Sobre o trabalho Sobre a volta A sociedade Então por isso Dá essas diferenças E por que tem Essas leis deles Lá dentro Lá o faz Ou faz Entendeu Lá é complicado Agora falar sobre O começo Que eu iniciei A respeito das condições carcerárias A gente vê muitas reportagens Não tem lugar que O preso está dormindo Junto com o rato E daí? Seria bom Eu dormir em um lugar bom Para que ele Deitar e pensar E falar Amanhã Eu vou ter um dia Pensar O erro que eu fiz lá atrás Mas muitas das vezes Está num lugar Que nem quem serve Não tem Seria bom Ter o castigo Prestado E todo dia Sabendo onde você está aqui Por quanto você fez isso E se você não pode Amanhã você vai ter que apresentar Um cidadão Bem diferente Para integrar a sociedade Isso é uma das coisas Mais complicadas Então tem um dois Aceita Uma pessoa que é um E tem três, quatro, cinco, seis Não aceita Porque quando a pessoa Já aproxima Fala Ah você Estou lá Parando isso Que ia ser assim Que eu comentei um crime Aí Ele vai parar Que crime que foi Às vezes está até empregado E a respeito É do outro dia A gente está desempregado A respeito disso aí Não é essa parte Que eu vou falar A respeito Da unidade Eu vou passar a palavra Para o meu colega O Alessandro Bom dia Banco Bom dia meus colegas Eu quero primeiro Enfatizar A busca de informação Que nós fizemos A gente já veio Quando ele enganecer Esse trabalho Aproximadamente Cinco meses Desde quando a gente Conheceu o Rio Que a maior fonte De informação Que a gente teve Foi ele Que ele vivenciou O que acontece Realmente dentro Dentro do ambiente Esse área Então a gente já vem Pesquisando isso Trabalhando Conversando E elaborando Esse trabalho Há cinco meses Fizemos uma pesquisa De campo Como vocês viram No vídeo Na penitenciária Juntamente com o diretor O senhor Antônio do Brasil Que nos atendeu Atenciosamente E nos cedeu a entrevista Temos também Uma comunicação direta Com o diretor Da cadeia Da penitenciária De Anápolis Que ajudou bastante Também na elaboração Do trabalho E gente É o seguinte Eu não estou aqui Para defender Nenhum criminoso Muito pelo contrário Eu acho que Eu acho que Tem que pagar Pela pena Mas ele tem que pagar Pela pena justa Pela lei É só A privação Da liberdade Maus tratos Abandonos Nada disso É justo Tem que virar Vacina preventiva De erros E violência Se fará As prisões Se transformarão Em escolas E oficinas E os homens Imunizados Contra o crime Cidadãos De um novo mundo Contarão As crianças Do futuro Histórias absurdas De prisões Celas Altos muros De um tempo superado Fora Coralina O professor Lucinéia Colocar As suas considerações O objetivo Do trabalho Qual foi o objetivo Da pesquisa De uma pesquisa Sim O objetivo Foi mostrar A comunidade Universitária Igual falei São seres humanos Que estão ali Não interessa Se cometeram Crimes absurdos Se mataram Se roubaram Se cometeram Esses erros A lei diz Que paguem Por esses erros Mas a única forma De pagar Que a lei determina É a privação À liberdade Os maus-trados A maneira desumana Que são tratados Isso nada Nada colabora Com a reinserção Dele na sociedade Muito pelo contrário O torna O torna mais Experiente ao crime Mais suscetível À violência Quando ele sai A sociedade Tem uma É uma Uma norma Que não se contrata Um ex-presidiário Para trabalhar A única maneira Que ele encontra Para garantir O sustento Da sua família É voltar ao crime Então Eu queria Conscientizar Nós queríamos Conscientizar Primeiro Aqui o nosso grupo Para que levem Para fora Que o governo Precisa fazer Tomar medidas Necessárias Além do absurdo Do dinheiro público Que é gastado Com esse pessoal Que poderia estar Sendo emergido Na saúde Na educação No cuidado De gente carente Que o governo Precisa se atentar Que precisa mudar Esse caos Que está hoje A situação carcerária Então O objetivo Desse trabalho É que Cada um Aqui O objetivo Do trabalho É que cada um Absorva isso E na hora De fazer o seu voto De cobrar Do político Pense nisso Não é isso É que a sociedade Nós queremos saber O objetivo O objetivo O objetivo Desse Do trabalho O que nós Fomos mostrar A respeito O que é O O O O O Presídio O que as pessoas Passam lá dentro Entendeu? O que as pessoas Sentem Entendeu? Os que são São agredidos Entendeu? Muitas das vezes A pessoa usa o maus-tratos É complicado Porque você está lidando com pessoa Pessoa que às vezes Você vai falar mais Fala o E, o I, o O e o U E você tem que ouvir E muitas vezes você não tem que ouvir Você tem que fazer Então esses são Doutros, né? Qual foi o objetivo do trabalho de pesquisa? Como disse, o objetivo Que a gente tentou Parar, por buscar A melhoria lá no STB, né? A supernotação Células pequenas, para muitas pessoas Pode atrapalhar a sala do emprego E escola dele também Fica, né? Então, tem o livro que foi dedicado Por exemplo, uma parte que foi empresa Chega lá dentro Quase a supernotada É um treininho à toa O rapaz já sai de lá com a cabeça E o corpo Aí já faz Fazer outros tipos de crime Mais violento Sai mais crescido Porque entrou Não sai Não sai 5 anos Sempre lá para melhorar E sai pior Então, o nosso objetivo Foi tentar Fazer a melhoria, né? Cadastro Não deixar a supernotada E tentar tomar É tão interessante Quanto isso aí Quando eles veem a gente Aproximar Chega a procurar Quando nós falamos A respeito do trabalho Você vê que até o próprio diretor Teve aquela Sabe? Teve aquela tensão Como que é? Como que é isso? É para melhorar? Porque a gente sabe Que há esse Essa tendência De melhorar Porque tudo que chega De informação Para eles Que a gente está falando Que é o trabalho Saculdade e cultura Como que dá um planeamento Objetivo Porque a gente fala Se o sistema Carcerário Vai ou não Então, para vocês darem Uma atenção Ao foco Ao foco O senhor Capção Dix Senhores Você é o Eu vivo Você trabalha o sistema Profissional Eu trabalhei três anos Hoje não mais Não, hoje não Porque eu trabalhei Na época De 2006 A 2009 Senhores Não Olha A respeito do trabalho De vocês Concordo com a professora Que falo Por mais Objetividade Vocês poderiam ser Assim mais Enfáticos Do que realmente Vocês queriam Algumas considerações Para poder melhorar O trabalho de vocês O que a administração Tem feito Para amenizar Esse problema Da superlotação Que era o problema De vocês Da sensibilidade Da superlotação O que a administração Tem feito Eu Pela mídia Eu sei que Eu acompanhei Via mídia Que o doutor Edmundo E fez um bom trabalho Lá No sentido De resocializar Através Da evangelização Lembro que Todo preso Lá Que iria Andar com a Bíblia De baixo do braço Se tornar evangélico Até mesmo Poder conseguir Aqueles benefícios Que serão Concedidos Aos Pisseiros Dos novos evangélicos Então Eu coloquei É eu Coloquei É eu Acho que Ficaria bom Qual a proposta Do grupo Também Qual a proposta Do grupo Então Para o problema Senhores Eu acho Que vocês Membram De ter feito O histórico Dos problemas Para a gente Chegar Hoje No que é a P.O.G Ela foi Antes do Sepaio Deixar Bem claro P.O.G 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 Ela é Uma nova Novo nome E um novo modelo Em 1986 Aconteceu O histórico Daquela Rebelião Lá no sistema Prisional Lá no antigo Sepaio Por isso Mudou o seu nome Como que os presos Eram tratados Naquela época Como que era A administração Quem eram As autoridades Que comandavam Como que era A política Estadual Naquela época Para a questão De segurança pública Voltada Para o sistema Prisional Tem um documentário Documentário Que inclusive Está na internet No Youtube Fala É claro Que Tudo tem que ser visto Para você ter Uma ideia geral Era aquele Bandido Que ganhou Uma fama Midiática Grande Leonardo Pareja Ele escreveu Aquele livro Não é um best-seller Mas para quem trabalha Na área de gestão De segurança pública O sistema Prisional Tem que dar uma olhadinha Aquele Vida Bandida Ele mora No ar Aí o Leonardo Pareja Escreveu esse livro Que deu origem Ao documentário Que está na internet São dez capítulos Os senhores chegaram a ver Esse livro Então é interessante Lá ele fala muito Sobre a questão Da supernotação Então acho que ele Interessante esse dado Esse livro Todos os marcos A preocupação de vocês A gente vê o seguinte Supernotação Presídio Todos os marcos Todas as semanas Marcos Basta apenas O incentivo correto Por exemplo Homicídio Não vou dizer Outros crimes Que já é Falha no caráter Drogas Ou outros Mas homicídio Se qualquer um Deixer com o seu filho Você marca Então basta O incentivo correto Daí você poderia Demonstrar E ter colocado O incentivo Porque aí você Trae o que? É Questões científicas Mas olha Vamos colocar Na ponta do papel Intentivamente O que custa? É bom Até mesmo Você ter um Pensamento lá fora Poder dar uma conclusão Mais De fato E aí Obrigado.